Fala pessoal, uma pergunta aí bem interessante de um internauta. Sou virgem, tenho algumas verrugas na região genital, pode ser HPV? Interessante, né? É, isso é interessante. Pode sim, pode, porque até existem estudos mostrando presença, mulheres virgens apresentando lesões de HPV. Como é que a gente vai explicar isso? Primeiro a gente tem que entender o que é virgindade. Se você entender que a virgindade é a não penetração, a permanência do hímen intacto, então não teve penetração vaginal, isso é uma virgindade. Então a pessoa pode estar virgem, porém ela teve outras práticas sexuais. Ela recebeu um sexo oral de alguém que tinha HPV na boca, ela fez algumas brincadeiras sexuais externas com os genitais entre os dois, sem uma penetração, ela teve uma relação anal sem penetrar na região vaginal. Então pode sim existir contaminação da região vulvar, a mulher ter HPV e continuar virgem, sem ter tido nenhuma ruptura do hímen e nenhuma penetração peniana no interior da vagina. Então isso pode acontecer. E o homem também, às vezes o homem é só virgem e nunca, quando também pode pegar, pode também pegar HPV por isso. Ou por ele ter se masturbado, masturbado com alguém e ter feito essas preliminares de contatos sem uma penetração propriamente dita e sem utilizar o preservativo. Então o fato de ser virgem ou não significa que não tem risco de contaminar, desde que façam essas práticas ou até utilizem objetos sexuais que podem ser compartilhados entre os dois, sem que perca a virgindade. Ela não recebeu uma penetração, ele também não penetrou o pênis, mas eles tiveram práticas que facilitaram a transmissão do HPV. Sem dúvida. É isso aí. Acho que por hoje é só. Um abraço.